A TV Tambaú é a TV do futebol e amanhã tem clássico, vamos ver? A bola vai voltar a rolar pela pré-copa do Nordeste e a TV Tambaú vai trazer todos os detalhes pra você. Itabaiane Santa Cruz ao vivo. Você acompanha o primeiro capítulo de um duelo que vai colocar um dos dois na fase de grupos do Nordestão. Terça, dia 26, a partir das 9h30 da noite. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Terça-feira, dia 26, a Copa dos Clássicos é sempre aqui no SBT e na TV Tambaú. Preste atenção, vamos pra interação. 7h59, coloca aqui o Instagram pra gente interagir com as pessoas que estão em casa. Sininho Rodrigues é de Leuza, Luiz Batista, Dani.